Sábio, adorador, quer tudo que eu sou, adorador, assim que eu me formou, e que poderá calar a voz de um coração. Aleluia, se eu subir aos céus, eu sei que vai estar seu rei, no mais profundo mar, nunca poderei, E ao sentar do teu olhar, tu és o Deus que me soltará, tu és o Deus que me vê. Não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, tô, dançar o seu rei, Mas nenhuma coisa eu sei, não posso deixar Mas nenhuma coisa eu sei Contra a minha vida te adorarei Adorar é o que sei Adorar já te ensinarou Nada pode dar Adorar não, adorador Não existem visões Me compreendam na voz De quem te adoram, Senhor Amém? E cantora adorando se levou a uma igreja de um jovem Ele entrava e saia da igreja Entrava e saia E ele com toda a sinceridade do coração dele Falou, Senhor Se for para mim entrar E sair Me prepara E me leva Sabe o que aconteceu? Ele foi atropelado Quebrou-se as costelas Foi um hospital bonzinho Mas perfurou os órgãos dele E Jesus quebrou ele Fala para o teu irmão Jesus não vai te perder Jesus não vai te perder Nem que ele te prepare Eu não quero pra você Eu não quero pra ele Mas ele não vai te perder Eu não quero essa oportunidade em nome de Jesus Jesus não vai te perder 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 Jesus não vai te perder